E aos médicos ele dava Como brincar ao bem e ao mal Se estes nos faltam Algum rapazola Entendeu sua Esta vida tão ímpar E passou nela a roda Com que se amam Em que língua escrever as declarações de amor Em que língua cantar as histórias que ouvi contar Em que língua escrever contando os feitos das mulheres e dos homens do meu chão Como falar dos velhos, garando Das passadas e cantigas Falarei crioulo Nem sorrisos, nem glória Apenas um rosto duro De quem constrói a estrada pedra após pedra Em terreno difícil Um rosto triste Pelo tanto esforço perdido O esforço dos tenazes que se cansam à tarde Depois do trabalho Uma cabeça sem louros Porque me encontro por hora No catálogo E a mãe, encerrando o livro do devoir S'en allait satisfaite E très fière Sem ver com os olhos bleus E sous le front Plane éminence L'âme de son enfant Livré aux répugnances Tout le jour Il suède Obéissance Très intelligente Pourtant Des tics noirs Quelques traits Sembler prouver En lui D'acres Hypocrisie Dans l'ombre Des couloirs O temps Turmoisi En passant Il tiré la langue O medo dos grandes Dos sertões Dos mares Dos desertos O medo dos soldados O medo das mães O medo das igrejas Cantaremos o medo Dos ditadores O medo dos democratas Cantaremos o medo Da morte E o medo Depois da morte Depois Morreremos de medo E sobre os nossos túmulos Nascerão flores Amarelas E medrosas Ponto É isso Obrigado E aponta Para o vazio plural Como se fosse Música Ou lisa um geiro Como se fosse Verso Ou temporal Calhão Disparaste Seteiro O sangue bruto Num mural Não são mundos Profundos De mitos Da polos É só Uma cabeça Recheada De miogos Norte ao sul São frios os polos Então cabeça fria Para entender os problemas Mas a comida Já está afim Quando penso em temas Para os meus poemas E acabo sempre Por falar Nesses verdadeiros ladrões Que nunca chegam A fumo E os poemas Cristalizam Lentro a letra Nos meus lábios No laboratório Do sol Um homem descansa Na sua própria sombra Uma vida inteira E esse é um poema Que eu dedico Com a minha música inspiradora Então vou dar um bocado Desse autoridade aqui E respeito A minha É uma ode Na verdade E chama-se A ode A moça Imagino as tuas roupas Soltas Desapegadas Do teu corpo Robusto Inertes Amarem Cada traço Meu Dos teus olhos De mocho Teço uma máscara Para cativar Os sonhos Dos teus olhos